De António Lobo Antunes, Os Cus de Judas. Do que eu mais gostava no jardim zoológico era do rei de patinagem sobre as árvores e do professor preto, muito direito, a deslizar para trás no cimento, em elipses vagarosas, sem mover um murcha sequer, rodeado de meninas de saias curtas e botas brancas, que, se falassem, possuíam seguramente vozes tão de gaze como as que os aeroportos anunciam a partida dos aviões, sílabas de algodão que se dissolvem nos ouvidos à maneira de fins de repossada na concha da língua. Não sei se lhes parece idiota o que vou dizer, mas aos domingos de manhã, quando nós lá íamos com o pai, os bichos eram mais bichos. A solidão de esparguete da girafa assemelhava-se à de um guliver triste e das lápides do cemitério dos cães subiam de tempos a tempos os latidos aflitos de canis. Cheirava aos corredores do Coliseu ao ar livre, cheios de esquisitos pássaros inventados em gaiolas de rede, avestruzes idênticas a professoras de ginástica solteiras. Pinguins trópicos de joanetes de contínuo, catatuas de cabeça à banda como apreciadores de quadros. No tanque dos hipopótamos, inchava a lenta tranquilidade dos gordos. As cobras enrolavam-se em espirais moles de cagalhão e os crocodilos acomodavam-se sem custo ao seu destino terciário de lagartixas patibulares. Os plátanos entre as aulas acinzentavam-se como os nossos cabelos e afigurava-se-me que, de certo modo, envelhecíamos juntos. O empregado de encino que empurrava as folhas para um balde aparentava-se sem dúvida ao cirurgião que me varria as pedras da vesícula para um frasco coberto de rótulo de adesivo. Uma menopausa vegetal em que os caroços da próstata e os nós dos troncos se aproximavam e confundiam e marlosia da mesma melancolia sem ilusões. Os queixais tombavam da boca como frutos podres, a pele da barriga pregueava-se de aspareza de casca, mas não era impossível que um hábito cúmplice dos chacudisse as madeixas dos ramos mais altos e uma tosse qualquer rompesse a custo o nevoeiro da surdez em mugidos de búzio, que a pouco e pouco adquiriam a tranquilizadora tonalidade da broquite conjugal.